Realmente é difícil, eu falo pra você, que agora há pouco essa mãe saiu daqui amparada, ela tinha acabado de receber a informação, e eles saíram daqui, ó, mais viaturas passando aqui, olha aqui, Isabele, é isso aqui, ó, mais viaturas passando aqui, com homens que eles estão vindo do outro lado também, eles fizeram um verdadeiro cinturão de segurança, isso porque, Isabele, o objetivo é evitar que Manucá e outros criminosos do Comando Vermelho do Amazonas, que estão aqui no Rio de Janeiro, eles possam tentar ir pra outras comunidades que também tem facções criminosas ali do Comando Vermelho. Como principalmente ali o Complexo Alemão, ou também o Complexo Amaré, que é bem próximo daqui. Esse cinturão foi feito para que esses bondes do tráfico não saiam daqui, levando drogas e armas para outras comunidades que têm a mesma facção. Só que aquela situação, né, Isabele, para o morador, que eles acabaram vivendo na manhã de hoje, o desespero de não conseguir sair de casa, de não conseguir sair pelo trabalho, e o drama dessa mãe que a gente viu aqui, que estava tomando café com o filho, com toda a família, o rapaz que levou um tiro na cabeça, e quando ela recebeu a informação da morte do filho, essa mãe desabou. A avó do menino de 16 anos estava em casa, eles saíram daqui para poder levar a informação também para o restante da família. É um momento de tristeza também, mas essa operação tende a acontecer, porque a criminalidade traz a violência não só para o Rio de Janeiro, como também para outras capitais, e a gente percebe que a movimentação financeira desse braço de organização criminosa é tão grande, e que financia justamente isso, a compra de drogas e armas, e financia a violência, matando aí milhares e milhares de pessoas, infelizmente, né, Isabele Benito? Obrigado. Obrigado.